Um dia do sol bonito, gostoso como de hoje. Sabe o que eu gosto de fazer? De promover um encontro comigo mesmo. Tem um escritor francês dos maiores do século, o Marcel Proust, que escreveu um livro bonito que em francês é a Recher-Joutin Perdit, que seria a procura do tempo perdido. É isso que eu gosto de promover quando vou na minha terra. Ficar nos cantos onde eu fui criança, deitar de papo ao ar, mastigando um capimzinho, olhando a natureza. E o povo diz que isso é vagabundagem. É vagabundagem? Não é. Isso é uma arte. Isso é saber desfrutar tudo que a natureza pode te oferecer. Deixar entrar pedaços de madrugadas E sobre a colcha azulada Dorme calma a lua e lua Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas A relva esconde as florzinhas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A julidí, madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se desprendem de seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas Orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A julidí, madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia E relva E relva A renda A renda O rio manso caudaloso se agita E relva A renda O rio E relva Obrigado.